Olá, eu sou Thaís Cândido, estagiária do setor de comunicação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. E eu sou Patrícia Mirelli, jornalista da Diocese de Crato. Este é mais um episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. No episódio de hoje vamos falar sobre a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia, ou Última Ceia, é o ato que dá início ao tríduo pascal. Jesus, reunido com os apóstolos, pega o pão, depois de ter dado graças, parte e distribui entre os discípulos, dizendo, Este é meu corpo, que será entregue por vós. Depois, pega também o cálice, dá graças e diz aos seus discípulos, Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Cristo, quando institui a Eucaristia, faz isso pensando em nós, em ser alimento da nossa alma. Ele é o pão que traz vida às pessoas e gera a vida eterna. É através da Santa Eucaristia que entramos em contato com Cristo, o pão vivo. É nela que se mostra o sacrifício da cruz, onde o Senhor se oferece em expiação dos nossos pecados. A Eucaristia deve ser um sacrifício perpetuado até que Cristo volte. Com isso, em cada local onde há comunhão, Jesus Cristo se faz presente e os cristãos entram em comunhão entre eles. A instituição da Sagrada Eucaristia se dá também em agradecimento das idades que o Senhor deixou para nós, o sacerdócio e o mandamento do amor. Isso se concretiza com o gesto de Jesus em lavar os pés dos discípulos, demonstrando serviço e humildade. Esse foi mais um episódio do podcast O Proso de Fé Arretada. Segue as nossas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Basta procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores do Azeio. Dá uma olhada no nosso site www.diocesodecrato.org e www.mãedasdoresdoazeio.com Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo e fique em casa!